Fala galera, TV Gamers na área, eu sou o Luiz, eu acompanho a nossa série do Mass Effect Andromeda e bora lá mano, encontre outros integrantes da equipe exploradora, temos a perna, olha que da hora, a parada no tempo ali no ar, que porra é essa onde, eita porra, essa área aqui numa área, muito boa, não é pra andar no chão não é, não sei não, mas o planeta é bem maluco, tá, atirar na parada, tá, mirar a atirar, beleza, começar a cair raio de novo, tá, tem uma caixa aqui, munição, mas, sei lá, talvez esteja com munição cheia, tem isso daqui, peraí, LB, Ah, eu jogo um poderzinho também, ah, eu sou o B, parte, eita, apertei o B, só que fui pro lado errado ali, ah, pode ser tanto o A quanto o B fazer, ah, o B eu subo, tá, espero que meu pai te encontre, eu fui um copo, eles tentaram fazer o B. Sim, eu vou te falar sobre uma beira algumas vezes. Eu me confundo que a legenda é em cima, né, mas, porque embaixo não daria pra colocar. Tem inimigo? Ah, não tem inimigo, mas, eu acho que não tem inimigo. Mas tem esses raios malditos. Porra, são essas? Eita, mano. Só corre agora. Ah, segura o A enquanto corre. Ah, nossa, e dá tipo um saltão. Mantenha para saltar em uma saliência e agarrar, tá. Boa, mano. Tá, porra, mano, tem algo acontecendo muito estranho nesse país, nesse país não, nesse planeta aqui. Não, algo deu muito errado aqui, né? Eu não sei o que esperar, alienígenas, humanos, bichos, não sei o que esperar, mano. Tá, agora eu já tenho uma ideia melhor. O cara tá cagado de medo ali, de dor, provavelmente. Oh, shit! Qual foi o primeiro protocolo de contato de contato de novo? Sem força morta sem atirar. Sim, eu disse que ninguém estava no campo, nunca. Como é que a gente lidar com isso? Só se preparar se isso ir para o norte. Normalmente isso. Eu já começaria atirando, viu, mano? Só diga a palavra e eu fico quente. Eles ainda não nos espalharam. Não, alienígenas! Eu já meti bala, já meti bala. Nossa, mas... Olha a vida dos caras, mano, com essa pistolinha vai demorar dois anos. Pra matar esses caras. Eu gostei do sistema do... O Ghost Recon. Deve ser a terceira pessoa, mas dá para você puxar para a primeira pessoa quando vai atirar, né? Eu achei bem legal isso. Nossa! Ok. Acontece. Acontece. Certo. Ficha, você tá bem? Eu vou viver. Eu pensava que eu era uma goner. Eu sabia que eles não eram amigos. Eles não eram amigos. E começaram a parecer cagulado lá. Eu não acho que nós conseguimos tomar a chance. Bem... Você salvou a minha vida. É um maluco para sobreviver a crash, só que eles se deram de alienígenas. Não deixam isso acontecer para ninguém. Nós ainda não sabemos o que eles queriam. Nada bom como eles eram armados. Quem diz que nós entendemos? Ou eles entendem nós? É uma nova galáxia. Eu acho que é demais para esperar que eles vão jogar por milky-way rules. Ou qualquer rules, por causa deles. Mas o que nós fizemos para eles? A única coisa que eu sei para certeza, o Aikon é tão difícil. Onde os outros? O que eu tenho? O que eu tenho? Eu acho que eu tenho que terá. Vocês pulam a cabeça e olham para os outros. Você está certeza? Sim. Apenas que nos levam de fora daqui. E levam mais de fora enquanto você está nisso. Esse cara vai virar... Comida de alienígena, mano. Eu não sei se eu fiz certo e ia atirar neles. Não sei também se teremos como não atirar, trocar ideia, não sei. Por que está com a marcação aqui? Dá para fazer alguma coisa nele? Eita, quem gritou? Vamos pegar os equipamentos, ok? Tá. Podemos abrir o menu. Eu tenho minha arma ali, mas velho, o cara é uma bosta. Vai para a estação de equipamento para colocar a arma nesse espaço. Como eu vou para essa parada de... negócio de armamento? Como eu vou para lá? Não faço ideia, mano. Deve ter algum lugar aqui no mapa, né? Temos várias marcações, mas fica marcado assim mesmo. O cara está morto, tá ligado? Tá, fiz a varredura... Ah, agora saiu a parada. Boa. Tá, tem um container aqui. Opa, tem... Gente metendo bala ou aqueles raios doidos? Precisava muito de uma arma, velho, na moral. É, são os raios muito doidos. Você percebe como pegar munição aqui, ó? Peguei, acho que é automático, hein? Eu acho que é automático. Bom, aqui não tem mais nada. Vamos embora, ó. Objetivo... Objetivo para lá. Olha que barulhão, mano. Que barulhão. É, não tem mapa, não? Diário, corte, inventário. Dá uma olhada nesse inventário. Não dá para olhar o inventário? Não dá para olhar o inventário por enquanto. O mapa... Parece ser bem grandinho o mapa aí, velho. O objetivo está aqui, ó. Selecionei ele, será? Eu tirei a seleção dele, que legal, hein? Vamos lá, mapa. Cadê o objetivo? Aqui, né? Agora sim, velho. Ah, tem as habilidades ali também, ó. Deixa eu ver o que temos em skills aqui. Eu já posso equipar uma. Combate. Nossa, tem bastante coisa, hein, mano? Eu não tenho nenhum ponto. Eu tenho zero ponto, velho. Lines. Aqui é o nosso brother, né? Do esquadrão. Não tenho nada de ponto, então... Não adianta muita coisa essas habilidades, pelo menos por enquanto. Vamos embora. Queria dar para pegar outra arma, mas essa pistolinha está tensa. Tá, tem dois caras ali na frente, ó. Pera, mas quem é o ruim? Eita. Vamos saber que era ruim, que era o mal. Pô, na moral, me dá uma arinha boa, vai. Vamos pegar um cover, né? Vamos pegar um cover aqui, será? Tá, automático. Não tem o... O E-Assist, eu acho. O cara jogou uma granada ali, hein? Não sei jogar nada ainda. Boa. Tem mais um só. Dá para dar uma pancada nele, será? Já era. Eu vi que a minha vida demora para cair, por isso eu estou indo mais para cima. Eu não acredito que estamos fazendo isso. Os Cubs não conseguem? Tá, isso aqui faz o que? Aparentemente nada. Ó, inspecionar. Poderia ter salvado o cara, né? Eu vacilei, não sabia quem ia atirar. Pelo menos eu tive a... Eu fiz a opção certa em matar aqueles alienígenas lá, né? Roda de arma, agora sim. Eu tenho uma arma que presta, mano. Eu acho que presta. As armas lembram as armas de Halon, né? Até mesmo a jogabilidade um pouco. Tá. Faço o que com essas paradas aqui? Tem um B para cima ali, ó. Tá, eu consigo subir, mas... Não vamos fazer nada. Tem alguém por aqui, hein, mano? Tá, temos que ir para lá, ó. O mapinha ali em cima é meio confuso, mas eu acho que eu já entendi como funciona. Eu tenho um dash aqui, deixa eu ver. Ah, eu nem usei o meu poderzinho da mão, hein? Temos um negócio opcional ali, ó. Missão secundária. Vambora, vambora. Não sei nem como é essa arma aqui. Eita! Eita, mano! O que é essa coisa? Eu acho que ele quer nos comer! Ele está morto. Qualquer que era, eu não parei assim. E esses raios, hein, mano? Qual é desses raios, velho? Vai cuidar com esses bichos invisíveis agora. Tá, o mapa, ó. Tem uma missão para lá e tem outra missão para cá. Que é a principal. Eita porra! Ué, para lá, para baixo. Não sei como eu atirei sem querer agora. Tem um acampamento aqui. Pelo menos vamos pegar a munição aqui de boa. Por que eu guardaria a arma, tá? É só chegar que pega a munição automática. Ahn, vamos pegar. Ixi, é uma emboscada, fedeu. Quem fez a emboscada? Tá, achei. Eita! São uns bichos invisíveis, mano. Boa, tem carinha também, hein. O cara tá descendo pra nada ali, os caras. Vamos tentar usar a mão aqui, o poder da mão. Pode só acertar, né? Boa! Já era, só tinha esse. O bom é que aparece no mapa, né, os caras. Pegar mais munição aqui. Oh, você está bem bem nisso, Raider. Eu peguei o raider ou dois ocasionais no meu dia. Eu costumava guardar um relé de mass effect. Eu gostaria de ter uma para os Orcs. Talvez vamos ver se há algo mais útil aqui. Seja bem. Esse jogo é um jogo que seria legal se tivesse dublagem, né? Legenda é ótimo, velho. Não reclamo disso. Mas, às vezes, eu não entendo alguma coisa. Eu preciso ficar olhando e ir lá em cima a legenda é diferente, né? Temos várias missões. Eu vou parar a principal ali sempre, mano. Tem duas agora. Uma pra lá e outra pra lá. Deixa eu dar uma olhada aqui no mapa. Temos essa no planeta opcional em Country Grid. Acho que a opcional é a missão secundária. Aqui também é a missão secundária e essa daqui é a principal, ó. Já está marcada, eu acho. Eu não vou fazer por enquanto as secundárias, mas depois eu posso vir a fazer. Você ouviu isso? Sim. Estático rádio. Mas, tipo, um padrão. Um descanso longa. A estática está ficando mais lourada. Eu vou chegar ali, mano. O que é que está mais perto disso, é muito mais perto. Que coisa que não é uma coisa... Tem tipo uma estação ali, ó. Quero ver se consigo passar para o outro lado. O mapa aqui não mostra muito bem, ó. Ah não, mostra sim, ó. Temos que vir pra cá. É, o mapinha é meio confuso, mano. Poderia ser um mapa normal mesmo. Mas vamos tentar dar a volta. Deixa eu ver. Por aqui não rola. Caraca, esses raios enchem o saco. Alguma coisa aqui? O que tá me dando dano são os raios malditos. Tá, deixa eu dar uma olhada no mapa. Eu preciso ir lá pra cima agora, ó. Eu preciso ir lá pra cima. Tá, acho que é por aqui vai, hein, mano. Caraca, tem muito raio caindo na minha cabeça. Ó, uma galera ali na frente, hein. Eita, tá tomando tiro já. Cora, eu tenho a sua parte. Eles estão tentando nos apontar. Fazendo um bom trabalho nisso também. Cora, mete bala, mete bala, mete bala, mano. Como joga essas granadas que tá jogando aí? Nossa, tipo, tá aliviado o meu poder. Agora que eu reparei. Tô com um bom trabalho nisso. Ó, ambiente tóxico. Eu não posso ir lá não. E agora? O que é que nós fazemos com eles? Eu quero jogar a granada em mim. Bom que o nosso boneco é bem rápido, né? Cuidado, eles lutam com o terra. Boa, nossa, é umas gosmas verdes. O que se dá, ó, velho. Harry, vocês estão bem? Não posso ir lá não, mano. Me ferrar com gás. Os caras demoram pra morrer, ó, nós sabemos, é bem bosta, hein? Boa, pegou? Pegou, o cara voou ali, ó. Bom, essa célula é aquela. Calvário para o rescate. É bom ver vocês. Q2, Harry. Como é todo mundo? Ainda em uma pedra. Você chegou aqui apenas em tempo. Onde está meu pai? Ele foi escutando em frente. Bem, nós fixamos o atleta. Ryder, tem armas e armazenamento no atleta. Estou em cima. Essas coisas começaram a falar com você? Pelo menos uma palavra. Então, começaram a atleta. O que é você? Tá, pegar os itens aqui, beleza. Não tem munição aqui, não? Caraca, esses caras... Eles não cansam, são inimigos ou são amigos? São amigos, eu acho, hein? O negócio não perseguiu ali, ó. Ah, são inimigos. Boa, 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 boa. Vou jogar o poderzinho neles. Boa, o poderzinho é bom, hein, mano. Mais um. Tomando um tiro, velho. Nossa, eu caí. Onde você está indo? Nossa, ninguém me revive, sério? Vamos lá, continuar. Mano, eu sei lá, eu pensei que eu estava cansado. Não pensei que eu estava tomando tanto tiro assim. Não, vamos pegar os caras desprevenidos já, ó. Ah, mano, desce aí. Eles têm bolos para tentar airdropar. Toma, meu poderzinho, toma, meu poderzinho, já voou um ali. Não se derrubar. Os caras estão aí um cover bem ali, ó, ambiente tóxico. E aí, eu vou voltar, corre. É bom para fugir, é bem rápido, mano. Boa. Mas eu estou atirando na minazinha ali. Aí, tem um cachorro aqui. Caraca, eu vou morrer de novo. Peguei o cover. Cover ser automático, dá uma complicada, mano. A gente está vindo mais. Sim, nós temos a atenção deles. São esses caras? Eu gostaria. Eles tinham alguma habilidade estranha de cocair. Você está me assustando. Sound off. Eu estou aqui. Estou vivo. Aqui. Presentado. Tem um grandão ali do lado. Ai. Será que eu morri naquela hora por causa do ambiente tóxico? Será que eu morri por causa do ambiente tóxico aquela hora? Tem muito deles. Mata o cachorro, mata o cachorro. Será que você é cachorro essa porra, mas... Está tenso aqui? Nossa, o cara atira muito forte ali. Baixa, baixa. Mano, tem um cara que atira muito forte. Maldito ali, ó. Foi. Boa, foi mais um. Punição? Não, não é infinita, não. Olha, tem cachorro latindo ainda. Está quase, está quase, está quase. Boa. Mano, tem isso, hein? Oh, bicho feio da porra. Caraca. Cala maldade. Boa, tá vendo as tempestades de novo. Mano, bicho feio da porra. Tenha cobertura. Tenha cobertura. Planeta maluco. Nossa, a menina é mó zicona. É a loira, será? Acho que é, hein? Eu não sabia você, boyozic. Não se preocupe, não é contagioso. Antes de atingir, eu... Eu consegui fixar a nossa calma. Você é um salvação. Agora, só se tente. Sam, você está lá? QEC link estabelecido. Affirmativo, Ryder. O Pathfinder precisa falar com você. Bom ver você em uma piece. O que é nosso status? Liam e eu com a Cora. Nós temos um equipamento de amados. O bom o que é, o nosso chutebol está preparado. Nós podemos voltar para o arco. Não com essas tempestades. É muito risco para voar. A gente não pode esperar muito tempo. Você tem algo em mente? Se a tempestade é o problema, então vamos resolver o problema. Nós estamos falando sobre o weather. E eu tenho uma ideia sobre isso. O encontro com as minhas coordenadoras... Caramba, eles me encontram. Sir? Sir! Beleza, então é isso, mano. Nós fizemos a primeira missão. E no próximo vídeo, eu vou tentar fazer mais missões, tá? Não apenas uma por vídeo. Mas bom, galera. Então é isso. Vou ficando por aqui. Dê um like ou favorito no vídeo se você gostou e para ajudar a divulgação no canal. Se inscreva caso você é inscrito. É isso. Muito obrigado pela visualização e até mais.